Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Narratório da Vida, eu sou o Kai. O dia de hoje é uma ficção em debate, um FD, sobre um filme da sessão especial de domingo, porém também é um filme do clube do anime que a gente está debatendo lá no server, no canal, no Discord do Diego, do É Só Um Desenho. E o filme em específico desse artigo e desse debate, desse clube do anime é o Hanato Alice, Satsujin de Ken, que é o caso de Han e Alice, mais ou menos assim, na tradução. É um filme que é uma espécie de crackle, ou seja, tem um filme live-action bem antigo, dois mil e poucos, e esse aí é uma espécie de o início daquele filme, é como se fosse o começo da história. Só que ele não é um filme. Primeiro, ele é um filme no sentido de que ele é todo gravado e ele é em retroscopia. Retroscopia é uma técnica onde você faz animação por cima da película cinematográfica. A Konohana é assim, o anime é Konohana, que eu não lembro o ano dele, mas esse aqui é a mesma coisa. E fazer retroscopia em cima da película cinematográfica muda muito o estilo de uma animação. E muda completamente também a paleta de cor, muda o sombramento, a luz. Tudo isso é controlado pela animação, pela animação sobre o, digamos, o material digital. Mas de um modo ou de outro, essa é a pegada desse filme, ele é em retroscopia. É um filme de dois mil e, deixa eu ver aqui, dois mil e quinze. Esse filme aqui que eu tô dizendo. Ele é bem legal. Eu acho bem legal. Antes de explicar um pouco o plot dele, eu vou alojar, cara. Porque eu vou passar as imagens daqui a pouco. Mas, cara, é muito bonito. Não tanto os personagens e não tanto a fluição. O fluxo do filme em retroscopia, ou seja, o modo como os frames se desenvolvem, é um pouquinho estranho, um pouquinho travado. Não fica muito fluido. Mas, olha os cenários, cara. Depois que eu passar as imagens, vocês veem. Os cenários são lindos. É muito bonito a pintura, a animação do ambiente, as coisas em si. Do contexto onde os personagens estão. Então, tem todo esse problema de que o filme inteiro é basado na direção de um cinema normal. Ou seja, a estrutura narrativa dele é um cinema normal. A interpretação dos personagens, a impressão dos personagens, a gesticulação. Então, é tudo um cinema. Aquilo ali não parece anime. Não parece anime. O Akunohana parece anime. A linguagem é de anime. Esse aqui é linguagem de filme. É como se você estivesse vendo um filme com retroscopia. Tem outros filmes também ocidentais com retroscopia muito bons. Eu não lembro o nome agora. Mas vocês pesquisam isso no livro, vocês acham. Mas esse em específico é muito bonito. O modo como eles colorem, o modo como eles animam em cima do filme. Só que ele não deixa de ser um filme. Ele não é um anime. Embora seja. E essa é a graça. Todo o fluxo do filme é cinematográfico no sentido... Dá pra você perceber. É uma ótima oportunidade pra você perceber as diferenças entre uma animação, entre um roteiro de animação, entre uma linguagem de animação e uma linguagem cinematográfica. Que é totalmente diferente. Ou seja, como o roteiro cinematográfico funciona, como personagens, interpretações, atuações, expressividade, como as coisas em cadeia, como é cortado as cenas. Essas coisas todas que acontecem no cinema e também acontecem na animação. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então, é muito interessante esse tipo de mix, de misturar essas duas coisas. Mas indo pro roteiro do filme, pro plástico do filme. A ideia do filme é... Temos uma aluna transferida, crochê, mais básico, chamada Arisugawa Tetsuko. A Tetsuko, ela muda de casa com a mãe dela. Geralmente, a mãe dela divorceu do pai. O pai dele é muito legal. Mas enfim, a mãe dela também é muito legal. A mãe dela é a tiazona de uns 30 anos, que dá em cima de todo mundo. Ela é bem, digamos, afetivamente aberta. Por brincadeira e por personalidade. Ela era muito popular, a mãe dela, na colégio. Não tinha muita amiga e tem todo uma... Ela trabalha, acho que com internet, com moda, não sei. Ela faz uns negócios assim. Mas ela é muito legal, a mãe da Tetsuko. Mas de um modo de outro, a Tetsuko vai pra uma escola nova. Uma casa nova, se muda, não tem mais o pai, mora só ela com a mãe. E aí ela tem uma vizinha, numa casa cheia de flores, uma casa bonita. E essa vizinha, ela meio que fica espiando ela pela janela. O nome da vizinha é Arai Hana. Chama ela de Hana. Porque é Hana e Alice, né? A Ritsuga, ela gosta de ser chamada de Alice. Eu não lembro, tem um esquema ali do nome dela ter mudado. Por causa que o nome paterno dela, de família, e o nome agora que ela assumiu, ela trocou de nome. Eu não lembro qual foi o nome anterior, qual o nome que ela trocou. Mas ela trocou de nome e o nome dela agora é Alice. Então, a Hana e a Alice. A Alice mudando e a Hana já morando ali. Quando ela vai pra essa escola, ela descobre que a carteira onde ela senta era de uma espécie de ex-aluno morto. Eu vou passar as imagens pra vocês. O filme é muito bonito. Dei uma olhada. Mas... aí... Meio que tinha um ex-aluno morto ali. Teoricamente morto. Morto por quê? Porque ele tinha cinco esposas ou quatro esposas. Eu não lembro. Cinco ou quatro esposas. E... Como ele tinha quatro, cinco esposas... Se vai descobrir no fim, eu não vou falar. É... Mas ele teoricamente morreu. E tem uma outra aluna que foi transferida... Não foi transferida, mas também era da turma. Só que ela era muito tímida e ela sofreu bullying e sofreu pressão na escola. O que ela fez? Ela fingiu incorporar o espírito desse aluno morto. E criou uma rotina na adolescência, entre os adolescentes da sala, mas além da urbana interna. Onde ela virou médium. E ela fez vários rituais pra manter o espírito longe. Pra manter o espírito apaziguado. E a Alice vai sentar exatamente nessa carteira onde o espírito do moleque tá. E ela quebra o círculo. O círculo de proteção. Aí tem tudo uma putaria. Muito bizarro. O anime é bizarro e comédia. Ele é bizarro e comédia, mas é boa. Comédia é boa bizarrice. Esse cara aqui é o... Eu não vou contar. Mas enfim. De um modo ou de outro. A Alice vai descobrindo essa nova vida. E ela descobre que atrás dela sentava a Hannah. Só que a Hannah, que mora na vizinha dela. Que mora na casa da frente. Ela parou de ir na escola. Ela literalmente abandonou a escola. E aí tem o motivo dela ter mandado a nova escola. Então, o filme é. A Alice se adaptando na nova rotina. Ela é bailarina. Ela gostava de fazer balé. Ela volta a fazer balé. Ela se adaptando com os novos amigos. Ela sofrendo bullying. Ela agredindo as pessoas. Porque fazem bullying com ela. E ela descobrindo o que aconteceu nessa sala de aula. E o porquê tem essa médium. A médium havia vestido com o primo. Vocês podem ver na imagem. Porque tem essa médium. Que faz esses rituais. E tem todas essas bizarrices. E o porquê esse cara morreu. E o porquê a Hannah não vai para a escola. E o porquê a Hannah perdeu o ano. E é isso. O filme é mais ou menos essa ideia. E a mãe dela. Nessa cena. Mas muito legal. É muito legal que até um ponto. Ela vai inquirir a Hannah. Que é a vizinha dela. Para descobrir mais sobre esse moleque que morreu. Ou teoricamente morreu. E ela descobre que ele não morreu. Ou que talvez não tenha morrido. E elas vão descobrir se ele morreu ou não morreu. Porque fica o filme inteiro sabendo se ele morreu ou não morreu. Porque a Hannah não sabe se ele morreu. A Alice quer descobrir se ele morreu. E a Hannah tem um puto de um peso na consciência. Porque ela é a culpa dele ter morrido. Ela é a culpa dele ter morrido. Eu não vou falar mais. Porque se não é muito spoiler. E não tem graça. E aquele cara da foto do Terador Pai. Da Alice. É muito legal aquele cara. Ele aparece pouquinho. Mas é muito legal. E presta atenção no cenário. Olha como é bonito isso. Muito bonito isso ali. Eu adoro. Olha como é bem feita essa retroscopia. Tá? No sentido de ser bem animado. Não os personagens. Não o fluxo de movimento. Mas os cenários são lindos. É muito lindo. E a direção é boa. Bem dirigida. Aí vai tudo se desbravar. Voltando um pouco. Da Alice com a Hannah. Se conhecendo. E indo investigar o pai desse moleque. Que teoricamente morreu ou não morreu. Ninguém sabe. Pra descobrir se ele morreu ou não morreu. E aí. A perseguição da Alice. No trabalho do cara. É. Nossa cara. É muito comédia. Nossa. É muito comédia. É muito bom cara. Seguir pra caralho. Porque a Alice. Tentando se disfarçar. Pra descobrir quem é o pai do cara. Seguindo o cara. E. Errando. Não vou falar muito. Senão dá muito spoiler né. Cometendo vários erros. É. Tendo uma. Toda uma perspectiva assim. De. Crítica mesmo. De. De vida. Onde tem uma pessoa mais velha ali. Que ensina ela algumas coisas sobre a idade. E ela como adolescente. É um tipo. Um dia muito bizarro. É. O filme se passa mais ou menos. Um período de uns e dois dias. Não tem muito. Mas focado mais no dia. Onde a Alice vai caçar. O pai do moleque. E a Hannah vai atrás da Alice. Ela parece que é rico como ele. Mas ela não é tão rico como ele. Então ela vai investigar. E se a Alice tá fazendo certo. As coisas. E ela não encontra a Alice. Ela fica longe. Porque ela sabe quem é o pai do moleque. Ela conhece o pai do moleque. Porque o moleque morava onde a Alice mora agora aliás. Isso é importante. O moleque morava na casa. Antes de ele mudar né. Ele mudou de casa e mudou de escola. E ele morava na casa da frente da Hannah. Que é a casa onde a Alice mudou. E aí elas ficam naquela. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Logicamente depois de mudar né. Ele não morreu antes de mudar. E elas vão investigar. E elas vão caçar ele. E aí cara. É um monte de ação cotidiana bizarra. E a Hannah seguindo a Alice. E a Alice seguindo teoricamente o pai do moleque. E elas perdendo o trem. Elas debatendo coisinhas. Elas se lascando. Ficando com fome. E os dilemas. Descobrindo o que a Hannah fez com o moleque. Qual foi a situação. E descobrindo o que elas vão fazer daqui pra frente. Entendeu? E aí no fim. Sem queira dar muito spoiler. Tem uma reconciliação ali. Da Hannah com a escola. Da Hannah com sua própria vida. Porque ela tem um puto de um peso psicológico. O que ela fez. Ela tem um puto de um trauma. Mas a amizade delas nascendo nessas circunstâncias. E o filme é muito gostoso de ver. Eu adorei. Eu ri pra caramba. Depois que você pega o ritmo do filme. E se você não ficar muito com preconceito. E não ficar estranhando a retroscopia. Você vai em frente. O filme é muito galinha. Só que é um filme muito comédia. Tem algumas coisas estranhas. Uma das vozes dos personagens. Tem uma amiga da Alice. Que pelo amor. Ao invés dela é bizarro. Que é a do balé. Mas fora isso mano. É muito divertido. É muito divertido. Tem uma grande questão. Tirando as questões emocionais ali da Hannah. E do trauma que ela tem. Por causa da... Eu vou cortar os slides. Por causa do que ela fez com o moleque. E ela gosta do moleque. Gostava do moleque. E daí tem todas as consequências. E aparentemente também o moleque gostava dela. E tem todo aquele debate ali. De como é difícil ser amor na juventude. É um filme muito juvenil. Eles literalmente parecem adolescentes. Eles fazem coisas adolescentes. E a Alice é atlética. E gosta de balé. E talvez entre para o time de corrida. A Hannah é mais reservada. E traumatizada. E triste. Porque ela gostava muito do moleque. E ela fez muito mal para ele. E são muitas coisas que se eu ficar contando aqui. Eu mato o filme. Então eu não vou contar. Mas vejam o filme. É um filme muito bacana. Eu não vi ainda o filme original. Que é o filme do... O filme-filme mesmo né. Que é o futuro da relação delas. Eu baixei mas não vi. E eu quero ver. Porque deve ser tão legal. Quanto esse... Enfim. Esse filme posterior. Mas que conta a origem. Do filme anterior. E a relação delas com amigas. Conforme elas vai. Filar essa análise delas. É muito legal. E o filme acaba muito bem. Então... É muito bonito. Além da animação. O fim mesmo né. A parte do desfecho. E o processo. É muito interessante. Então. Eu estou recomendando mesmo. Que vocês vejam esse filme. Vou fazer o artigo dele. Para o domingo né. Artigo especial. No estado de São Domingo. E foi um grande achado. Eu gostei um pouco mais. Desse filme. Do que do anterior. Do clube né. Que foi o... Aquele das... Camadas paralelas né. Pelo menos eu lembro o nome agora. Vou esquecer. Ah não. Hello World. Eu gostei um pouco mais. Do Hello World. Quer dizer. Eu gostei um pouco mais. Do Hannah Tualis. Do que Hello World. Por culpa dessa atmosfera. Mas o Hello World. Ele é sky-fi. Meio leve. E Hannah Tualis. É um slice of life. E o terceiro filme. Que eu também vou fazer. Esse artigo que eu também gostei. Do clube do anime. E também do... Enfim. Do clube do anime. Do anime 21. Do sessão especial. Do anime 21. E do clube do anime. Do Silvio Diego. Do S120. Certo. Certei. Eu também vou fazer um artigo dele. E eu gostei pra caramba também. Desse terceiro filme. Mas eu não vou dar spoiler daqui de corre. Vocês veem no outro domingo. É isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Vejam o filme. Curtam esse filme bacana. Tem um outro filme também dele. Vejam também. E espero ter dado muito spoiler aqui. Porque tem que dar um pouco né. Se não consigo falar do filme. Eu evito. Mas tem uma atmosfera muito boa esse filme. E é muito bonito. Pelo menos no sentido de não retroscopia. Mas no sentido de animação do cenário. E vejam aí. Até mais.